Os conhecimentos lançaram o Costa Atlântico, certo? Costa Atlântico. Há quanto tempo, mais ou menos? Eu quero só pegar aqui... Nós lançamos em maio, no comecinho de maio, o produto chamado Costa Atlântico. Certo. É o Costa Atlântico 3 e o Costa Atlântico 4. Em maio? Em maio. Venderam o quê? 80% já? Mais do que 80%, mais do que 80%. 95% do Atlântico 3 e do Atlântico 4 já estão vendidos. Estão vendidos. Exatamente. Abrimos as vendas a semana retrasada do Atlântico 2. Tá. E já estão em 30%, 40% vendidos. Também já vendidos. Também já vendidos. Sucesso de vendas da Sergos, da empresa consorciada Camargo. Ortega e com o planejamento de vendas da Jade. Da Jade. Sucesso de vendas. Você está procurando um apartamento? Tem para você mudar agora e tem para você mudar daqui a pouquinho, em outubro. Em outubro, isso mesmo. Com prestações pequenininhas. O endereço Costa Atlântico, na rua Adriano Racine, número 20. Para chegar aqui é muito fácil. Muito fácil. Quem vem pela Miguel Estefano, entra à esquerda na Avenida do Cursino, em frente ao Simba Safari, na altura dos 6 mil, mais ou menos, da Cursino. Entra à direita, chegou. Quem vem do Ipiranga pela Cursino, faz o mesmo trajeto. Vai até a entrada do Simba Safari, vira à esquerda, chegou o Rodrigo Racine, número 20. Você vai estar pertinho do Jardim Botânico do Simba Safari. Quer mais verde? Nossa, um pulmão verde maravilhoso. O ar é diferente. É muito gostoso. Tá. Vem para cá. Venha ver o apartamento decorado que está esperando você. Dois dormitórios. De um tamanho privilegiado. São 56 metros com uma outra coisa importante. O acabamento da Cervos é fenomenal. Tá caprichado, moço. Precisa ver, dá uma olhada no decorado, vai ver o padrão de acabamento que a Cervos tem. Para dois dormitórios, um terraço e uma vaga. Uma vaga de garagem, sala para dois ambientes, muito bonito. E lazer, porque tem piscina adulta infantil, salão de festas, salão de jogos, churrasqueira. Churrasqueira, piscina adulta, piscina infantil e segurança total. Cercado, fechado, 24 horas. Assim, fala, como é que a pessoa vai comprar? Muito simples. Com três parcelinhas de R$ 1.820, assina o financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Certo. Que é uma garantia do comprador, tá certo? Claro. Com prestações abaixo de R$ 500,00, na faixa de R$ 484,00 por mês do financiamento. E pode usar o fundo. Deve usar o fundo de garantia. Você quer mais? Quer saber mais? Venha conversar com eles. Todos os dias tem plantão na rua Adriano Racine, número 20. Telefone para informações. 7660-1349-PAULA. Tem um detalhe. Vai. Quem comprar esse mês aqui, vai ter as despesas de repasse no ITBI, registro da escritura junto à Caixa Econômica Federal, pagos pela CERGOS. Ah, CERGOS paga no Costa Atlântico. É uma economia bárbara. Então você tem que vir correndo. Telefone para informações, novamente, 7660-1349-Costa Atlântico. Vem. Tchau. Tchau. Tchau.